O gigante da Pampulha despertou. Depois de quase dois anos e meio de reforma, o mineirão acordou. E em grande estilo. Agora remodelado, com cobertura para proteger o público, cadeiras confortáveis e numeradas. Ficou boa, ficaram boas. Vai ser uma grande festa. Você chegar a saber que você pode sentar no seu lugar, que está tudo pronto, a cadeira é confortável, cabe às pessoas até mais fortes, tipo eu, meu pai. Então, para mim, até o momento está muito bom. Preparado para a Copa do Mundo de 2014, o estádio Magalhães Pinto está pronto para receber os quase 55 mil saudosos amantes do futebol. E para o reencontro das duas maiores torcidas de Minas, não poderia ser de um jeito melhor. Nada mais, nada menos que o maior clássico do futebol de Minas para dar o pontapé inicial no novo estádio. Cruzeiro e Atlético fizeram as honras da casa. E eles não decepcionaram. Em campo, o jogo foi pegado, com lances de emocionar de um lado e de outro. Mas faltava alguma coisa. O grito de gol. E para a festa ficar completa, ele veio. 23 minutos do primeiro tempo, jogada pela direita, e na disputa de bola entre Anselmo Ramon e o lateral Marcos Rocha, gol do Cruzeiro. Festa Celeste. O atacante até comemorou, mas o juiz da partida anotou gol contra do alvinegro Marcos Rocha. O torcedor do Cruzeiro comemorava quando o Ronaldinho Gaúcho cruzou pela esquerda. Na área, lá estava ele, no rebote, Araújo, que empatou para o galo. Dessa vez, a festa foi em preto e branco. Veio o segundo tempo, e com ele uma certeza. O dia era mesmo dos estreantes. Dagoberto, ou Dago, não desperdiçou a oportunidade de marcar. Cruzamento de Anselmo Ramon e bola na rede. Cruzeiro 2x1. E foi assim. Festa azul na primeira partida de reencontro da torcida com o Mineirão. Feliz, o técnico Marcelo Oliveira comemorou a primeira vitória dele no Clássico Mineiro. Estamos aí extremamente felizes com o resultado, uma vitória no Clássico, Clássico de reinauguração do Mineirão, um dos maiores clássicos do Brasil. E a relação com o campeonato, é o jogo do campeonato, é importante ganhar essa primeira fase e em primeiro lugar para obter vantagens. Achei que o time foi competitivo, foi brilhante, e, teoricamente, se continuássemos com o Onze, como entraram muito bem tanto o Alisson quanto o Dagoberto, que fazem um bom contra-ataque, talvez a gente tivesse chance de fazer mais bem. Festa à parte, o torcedor não teve muito o que comemorar fora das quatro linhas. O Mineirão apresentou alguns problemas. Para o primeiro jogo, está meio desorganizado, porque pediram para vencer, os portões de treinamento fechados, o acúmulo do automóvel em volta do Mineirão foi muito grande. Esse é só o defeito de hoje. De hoje? Tudo desorganizado a entrada, não tem bebedor de água, só tem um lá, filha enorme para beber, entendeu? Um estádio bonito desse aqui, sem água para ter sido. É vergonha. Interessante. Eu só queria falar uma coisa aqui, que estou sendo encorajado pela nossa diretora Isamara, que é uma fala que se diz muito aqui em Lagoinha. O pastor Márcio usa muito isso. Como termina que conta, né? Então não deixa quieto, né? Pode continuar o bate-papo, porque eu já fiz o meu comentário do assunto de hoje. Bem legal, né? Mas assim, os destaques, vamos falar dos destaques do Clássico primeiro, depois a gente fala da estrutura da Reinaldo Graça no Mineirão. O Clássico foi clássico mesmo, o Atlético teoricamente até entrou como favorito, por ter um time muito mais organizado, já vem com a base pronta de 2012, agora para 2013, e o Cruzeiro vem com o time refeito. Agora, brilhou mesmo, Dagoberto, de uma maneira espetacular, ele entra ali e já ganha a graça da torcida no primeiro jogo dele, né? Então, reestreia do Mineirão, com o Clássico, o Atlético já vinha com o time formado de 2012, já tinha aquela base, eu acho que isso acabou facilitando até para o Marcelo Oliveira, poder montar o time dele em cima desse time do Atlético, porque todo mundo já sabia como o Atlético ia jogar, todo mundo sabe como o Bernardo joga, como o Ronaldinho joga, porém, o time do Cruzeiro, o time do Atlético ainda não sabia qual seria o time que o Cruzeiro iria entrar. Então, eu acho que o Cruzeiro teve um leve favorecimento nessa questão. E no campo é aquilo que nós vimos, o Atlético ainda começou até bem os primeiros minutos, foi para cima do Cruzeiro, o Cruzeiro tentava ainda acertar ali com o Everton Ribeiro, com o Anselmo Ramon, que ainda perdia muitas bolas, muitas faltas no jogo, mas depois o Cruzeiro acabou marcando aquele gol que acabou sendo contra para o Marcos Rocha, e logo em seguida o Atlético fez aquela jogada do Araújo também, que era o estreante, acabou marcando seu gol, e o Leandro Guerreiro foi expulso. A partir daí, o Cruzeiro acabou dando uma recuada e tentando ir mais para os contra-ataques, e funcionou, porém, o Cruzeiro não marcou os gols necessários, porque ele conseguiu chegar várias vezes na área do Vitor, o Anselmo Ramon chutou duas bolas no gol com duas belas defesas do Vitor, o Newton conseguiu sair ainda do campo de defesa com aquela arrancada, chegou na cara do Vitor, o Vitor fez mais uma bela defesa, tirando aquela bola com o pé, e no final do jogo ainda o Newton perdeu mais uma bola que foi na trave. E eu acho que no contexto geral, o Atlético levou essa leve vantagem em cima do Atlético, justamente por isso, porque todo mundo sabia quem era o time do Atlético. Enquanto o Cruzeiro, com aquele treinamento fechado, ainda estudava a maneira de entrar em campo com um time mais veloz ali, vamos dizer. Aguardamos cenas dos próximos capítulos, assim como disse o Giro. Eu falei, quando termina aqui conta, então... É porque agora o Cruzeiro vai formar o seu time, então realmente vai ficar um time muito mais fácil de você conhecer, apesar de que o Diego Souza não jogou. Então tem essa também, que é o trunfo dos cruzeirenses. Que olha, nem com o Diego Souza. Agora, eu sei que o nosso tempo está estouradíssimo, eu quero falar um pouco do Mineirão. Faltou água. A gente colheu alguns depoimentos, assim, de pessoas que foram ao estádio, disseram que a entrada foi terrível, porque faltou policial feminina para revistar as mulheres. Realmente, ninguém sabia se era superior ou inferior. Muita discussão na entrada também. Faltou água também, né? A falta do tropeirão, a água que nós falamos, a falta do tropeirão. Quer dizer, o pessoal comprou o tropeirão, chegou lá para comer, não tinha o tropeirão. Quer dizer, é uma situação terrível. É porque parece que os bares também não tinham licença, então eles não puderam funcionar. Então, esse aí é mais um problema que vai ter que ser analisado ainda com calma para tentar resolver. Tivemos a falta de água, muita falta de informação. As pessoas que estavam lá com aquele colete, posso te ajudar, não sabiam passar informação tanto para a gente da imprensa quanto para o torcedor que estava lá. Muita gente recorria até a nós mesmos da imprensa para tentar descobrir qual portão que ele deveria entrar. Então, isso aí tem que ser resolvido. Teve uma hora que tinha água, mas não tinha copo nos bares. O bebedouro ficava distante da tomada quase um metro. Então, não tinha como ligar a tomada do bebedouro para que você pudesse tomar uma água gelada. E a reclamação foi geral. Muita torcida reclamando, falta d'água, um calor enorme que fez ontem, o sol estava mesmo escaldante. Então, isso não poderia acontecer. Mas eu espero que, como esse foi um jogo teste, o primeiro, que nos próximos jogos a coisa começa a fluir normalmente, como sempre tem acontecido nos estádios. que acabem... E principalmente num jogo que foi ingressado, ou seja, o pessoal pagou um valor razoável para chegar e ter um desconforto. O valor até alto, R$60, o valor mais baixo de ingresso. O mais barato. O mais barato. Inclusive, teve sócios... Então, eles não poderam... Cadeirantes também não tiveram acesso, tiveram que voltar. Meu Deus, isso é seríssimo. Então, isso foi bastante complicado. Isso aqui nós noticiamos, isso é seríssimo. Cadeirantes teve que voltar, é seríssimo isso. Tem um jargão que está rolando para eu dizer o seguinte, imagina na Copa.